Oi meus amores, trago mais um vídeo, dessa vez pesquisa de preços, ofertas e novidades das lojas Magazine Luiza e se gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e venha acompanhar as novidades eu encontrei por aqui jogo de xícaras de café com pires, 12 peças de porcelana 80 ml, R$ 64,97 por R$ 59,97 a vista conjunto de panelas Elegant, 8 peças amarela, R$ 166,31 por R$ 146,31 ou em até 3 de R$ 48,77 e o legal é que ele vem com utensílios domésticos aparelho de jantar, 42 peças porcelana, R$ 399,90 por R$ 360,91 a vista ou R$ 379,90 em 8 de R$ 47,49 e vem 6 peças de cada, pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras de chá, pires de chá, xícaras de café e pires de café espátula de silicone, cabo acrílico, glitter, olha só, linha confeiteiro, 10,73 cada tem essas três cores, basta você escolher e efetuar a compra lá no site da loja panela laranja, 24 centímetros, alumínio com revestimento cerâmico, R$ 125,90 ou em 3 de R$ 41,97 jogo de panelas, 7 peças e olha só, brinox cerâmica, R$ 436,70 por R$ 379,70 ou em até 10 de R$ 37,97 ferro de passar roupas a vapor e a seco na cor verde R$ 159,99 a vista R$ 128,16 ou R$ 134,90 em até 2 de R$ 67,45 e ele é aquele Cerâmica Glead panela de pressão elétrica Electrolux 900 watts e olha só, 5 litros, timer, controle de temperatura de temperatura R$ 379,90 a vista R$ 351,41 ou R$ 369,90 em 8 de R$ 46,24 manda sugestão, deixada aqui nos comentários, se você quiser deixar a sua, no próximo vídeo eu trago para você fritadeira fritadeira, essa gente é um pouco diferente das que eu tenho postado aqui no canal essa é digital tote inox R$ 599,90 ou em 6 de R$ 99,98 tem outros modelos aqui já postados nos outros vídeos, mas trouxe essa digital para vocês conhecerem panela de pressão digital Filcom 6 litros inox R$ 529,90 ou de R$ 449,90 ou em até 12 de R$ 37,49 jogar Harbour jogutos de panela de refúgio joga o jogo de panela Brinnox com revestimento cerâmico esse é na cor preta, 5 peças R$ 399,90 por R$ 299,90 ou em 6 de R$ 49,98 Máquina de cupcake, olha só, R$ 241,90 por R$ 214,90 ou em até 4 de R$ 53,73, também uma da sugestão deixada aqui nos comentários e assim que eu achar de modelo diferente, eu compartilho por aqui Panela elétrica, R$ 1250, com controle de temperatura, R$ 139,90 por R$ 118,66 à vista ou R$ 124,90 em até 2 de R$ 62,45 Chaleira, essa é aço inox com apito por R$ 43,89 à vista E aqui são as cores, tem várias cores e lá no site da loja vocês podem escolher a sua preferida Cafeteira Britânia do Coffee Azul, R$ 99,90 por R$ 89,90 ou em duas de R$ 44,95 Eu achei ela bem bonita e aí trouxe para vocês conhecerem essa linda cafeteira Sanduicheira Britânia, R$ 89,90 por R$ 69,90 à vista Kit Premium Inox Gourmet e aí na cor vermelha Liquidificador, Batedeira, Espremedor E olha isso meus amores, por R$ 239,90 ou em cinco de R$ 47,98 Liquidificador, 1000 watts, 12 velocidades com filtro, na cor preta com inox Copo 3 litros, R$ 189,00 ou a vista R$ 123,41 ou por R$ 129,90 em duas de R$ 64,95 Batedeira Planetária Filco Preta 500 watts, turbo, 12 velocidades R$ 399,90 à vista R$ 332,41 ou R$ 349,90 em set de R$ 49,99 Kit Mix vermelho e panela da Oster Olha só, R$ 439,80 por R$ 349,90 ou em dez de R$ 34,99 Kit Forne elétrico mais panela elétrica, R$ 909,80 por R$ 799,90 ou em até dez de R$ 79,99 Extrator e Espremedor de Suco Turbo R$ 199,00 ou em oito de R$ 24,88 Pipoqueira elétrica de R$ 130,00 por R$ 123,41 à vista ou R$ 129,90 em duas de R$ 64,95 Kit Batedeira Planetária, a tigelinha de inox mais um liquidificador R$ 1.159,80 por R$ 819,90 Aparelho de jantar, 20 peças de cerâmica R$ 199,90 por R$ 161,41 à vista ou R$ 169,90 em até três de R$ 56,63 Aí vem pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras de chá, pires de chá, cada um tem quatro peças Totalizando vinte Jogo de taças, vidro, seis peças, bico de jaca, R$ 119,90 por R$ 99,90 ou em duas de R$ 49,95 Jogo de jantar, gente, esse de 30 peças, R$ 309,90 por R$ 301,90 ou em dez de R$ 30,19 E esse vem pratos rasos, fundos, pratos de sobremesa, pires de chá, xícaras de chá de 200 ml São seis peças de casa Coxtop Coxtop, cinco bocas, filco, a gás, tripla chama, R$ 699,00 por R$ 499,00 ou R$ 554,44 em seis de R$ 92,41 Fogão cinco bocas, consul, acendimento automático, R$ 1.889,00 por R$ 1.489,00 ou em doze de R$ 124,08 Geladeira, refrigerador, consul, duplex, 386 litros, R$ 2.499,00, à vista R$ 1.889,00 ou R$ 2.099,00 em até dez de R$ 209,90 Micro-ondas, eletrolux, 34 litros, R$ 899,00 por R$ 449,10, à vista Ou R$ 499,00 em cinco de R$ 99,80 Aspirador de pó e água, amarelo e preto R$ 259,90 por R$ 237,41, à vista Ou R$ 249,90 em cinco de R$ 49,98, sem juros E é isso que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal e deixa seu like E até o próximo E até o próximo